Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui para assistir o 17º episódio de The King of Fighters Destiny E lembrando se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força, beleza? E para quem quiser assistir, se está comentando, só vem aqui no canal 5Pixels Games e assistir lá de boa, beleza? Vou dar uma olhada aqui para ver se está com a legenda Às vezes tem que ativar... Ah, esse aqui já está, já, beleza Vou deixar aqui então Vamos lá, deixa eu passar essa praia aí que eu vou cortar a abertura, mano Por isso eu vou tomar um café aqui Fazer uma olhada aqui A verdade é que a Mata teria aparecido no começo do episódio e depois não apareceu mais Provavelmente ela aparecerá na hora que mostra o Rugal, né? Vou botar essa abertura aqui, mano O que é isso? 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 Caramba, hein? Caramba, hein? Deu ruim Por que o rio não cai, velho? Não 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 Tá com o subu aqui nessa porta aí, porra Vixi 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 Que coisa? Ah, caramba. Aqui é o seu lugar. Você tem que ver o que está em um lugar. Você tem que ver o que está em um lugar. Não tem que ver. Isso é o que? Não! O que? Onde está ele? O que? Acho que ficaria melhor se ele tivesse com a roupa dele. Aquela roupa mais casual dele, né? Com casaco, short, bermuda lá. Mas a roupa do Kensa é legal também, né? Hum. O cara faz o maior mistério, né? Para mostrar o rosto do Rogawa. Mostra logo, pô. É que está meio misturado, né? A roupa da Atena é da 97, a do Kensa. Acho que o Kensa apareceu no primeiro cofre com essa roupa aí. Foi no cofre 13? Ou no cofre 11? Eu acho que não sei. Estou lembrado. Será que eles ficaram possuídos também, mano? Caralho. Uma bolada dessa aí, deve ser doída, hein? Uma bolada dessa aí, deve ser doída, hein? Ih, caramba. É, eles ficaram possuídos também. Hum. Hum. Daimon. Benimar. Eu sou eu! Hum. 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 O que é isso? Ah... A mesma vez que o time americano. O que é isso? O que é isso? Se não ganhar nada de pau naquela ali, ele deve doer pra caramba. O que é isso? Onde é que é isso? O que é que tem em esta sala? O que é isso? Ei rapaz, o que está acontecendo ai? O Megazord, são o Megazord agora. E rapaz, o que está acontecendo mesmo? O teu navio vai se transformar! Acabou, acabou, caramba, acabou-se Veja a prévia aí Isso aí, Marcelo Isso aí, mano, finalizamos mais um episódio aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreve no canal pra dar força Ficando por aqui, até a próxima aí Fui!